TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu e agradecemos a todos os ouvintes que têm acompanhado, que têm assistido e visto o Senhor falando através de todos os irmãos que estão aqui para testemunhar e contarem suas experiências com Cristo que você possa cada vez mais estar acessando a palavra de Deus porque esse é o objetivo de todas as programações da TV Menorá que todos nós possamos estar sempre atentos ao falar do Senhor e hoje a nossa convidada, nós estamos aqui em Novo Hamburgo no evento que está ocorrendo hoje, que é a reunião dos presbíteros e missionários e a nossa convidada veio de longe, de Santa Catarina, a irmã Magda Boeri que vai compartilhar um pouco conosco da sua vida pessoal Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã. Graças a Deus, tudo na paz A gente veio um pouquinho de longe, mas a gente sabe que sempre que o Senhor chama a gente tem que se disponibilizar porque o Senhor faz grandes coisas então a nossa missão é essa, vir ouvir aquilo que o Senhor tem para falar através do Ministério receber e assim, semear nos lugares onde a gente vai Amém Onde vocês estão congregando? Que cidade que vocês estão morando agora? Nós estamos na cidade de Rio do Sul que é o centro geográfico do estado de Santa Catarina Amém Então, vamos iniciar essa entrevista e eu gostaria que você compartilhasse então como é que foi o teu início na vida com Cristo quando chegou aquele momento que você sentiu necessidade de começar uma vida com o Senhor Irmã, assim, eu tenho... Meu testemunho em relação à minha vinda para o Senhor é algo muito espiritual Nós sempre... Nós viemos de uma igreja tradicional E passávamos, já estávamos há sete anos casados, né? E a gente sabe que sempre que a gente vem para o Senhor, a gente vem por uma dificuldade, né? E nós viemos pela dificuldade no casamento, nós não tínhamos filhos ainda, né? Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite Meu marido trabalhava de de manhã até... Das sete da manhã até meia-noite todos os dias E a gente não tinha mais prazer em conviver E eu lembro que esse período foi muito difícil em que nós ficávamos, assim, em casa Durante a semana, nunca, não tinha tempo E nos finais de semana eu pegava um monte de vídeo para me assistir, de filmes, né? Às vezes eu pegava cinco, seis filmes e passava o final de semana assistindo filme A gente ia almoçar, comer junto, isso nunca acontecia, né? Então nós tínhamos... Vivemos juntos e tínhamos vidas separadas Então aquela dor... Era muito angustiante aquilo, né? Então a gente ia na igreja, né? Lá, sentia, né? Orava e tal Rezava, né? Porque a gente não sabia orar Mas colocava o pé fora da igreja, né? O inferno se voltava contra Chegava em casa Começava a discutir das dez da noite às vezes até duas, três horas da manhã No outro dia, trabalhar cansado de tanto discutir Eu não aguentava mais E eu esperava o meu marido dormir, assim, na maioria das noites E eu ia para a sala e eu chorava muito Eu dizia, não, não é possível, isso não é vida, né? Eu não quero mais viver assim E teve um dia que eu... Que foi o dia mais marcante, assim, que eu sentei Um braço no sofá, assim, e eu disse, não, senhor Se é para continuar assim, duas coisas tu faz Ou tu te revela para mim de verdade, né? Porque todo mundo diz que tu existe Então eu preciso te conhecer Então tu te mostra para mim Mas eu quero a verdade Não quero enganação Se não, senhor, tu me leva daqui, né? É uma oração que a gente sempre faz, né? Tu me recolhe Porque viver desse jeito eu não quero mais Isso não é vida Eu nunca admiti, assim, a gente Nascer, crescer, trabalhar Um dia eu morrer Sem sentido, né? E aí nesse dia eu lembro, assim, que eu sentia muita dor Era uma dor, assim, que ela... Era uma dor que não tinha... Não tinha o que passasse, né? Aí a gente podia sair Podia se divertir Estar com os amigos Mas era uma dor constante E eu lembro, assim, que aquele dia Era tanto, assim, que eu me joguei no chão Assim, eu me rastejava Eu dizia, assim, parecia uma cobra De tanta dor, né? E eu dizia, não, senhor Tu tem que estar em algum lugar E eu quero te conhecer Mas eu quero a verdade Se não, eu não quero saber de mais nada E passou um período Logo em seguida Descobri que eu estava grávida, né? O meu marido, né? O Anilton Que hoje é presbítero Na cidade de Rio do Sul Ele conheceu o senhor Através da Donep, né? Por um convite de um... De uma outra pessoa Mas a gente estava, assim, Tão desgastado já E tão... A vida tão ruim Que ele chegou em casa E ele dizia, assim, pra mim Ah, recebi lá Orei e tal E foi uma benção E a gente, quando o casamento Está desgastado O outro fala A gente já só olha, assim, né? De novo, né? Então foi uma coisa muito Ruim, assim, né? E eu dizia, ah, tá bom E aí ele me levou também Nesse almoço da Donep Eu achei uma benção Só que teve um dia Dia 2 de setembro de 2002 Nós tínhamos empresa, né? A gente trabalhava Os dois juntos E um dia eu precisei sair Pra fazer algumas coisas No centro da cidade E a gente brigou muito E nós tínhamos uma visita De uma pessoa da família Muito ligada, né? E essa pessoa disse assim pra mim Hoje eu vim Pra decidir a nossa situação Né? Ou a gente continua junto Ou a gente separa Eu disse, mas como, né? Eu casei com outra pessoa Não casei com essa pessoa, né? E eu saí muito brava Aquele dia E eu fui pro centro De Florianópolis, né? E fiz tudo que eu tinha que fazer Eu lembro de deixar o carro No estacionamento, né? Mas eu chorava muito Era um desespero muito grande E quando eu fui sair Daquele estacionamento Eu não sei, mas Deus sabe Eu consegui bater o carro Na frente e atrás Eu deixei o carro Preso entre duas colunas Né? E aí eu lembro Que o pessoal do estacionamento Olhou pra mim e disse Como é que a senhora conseguiu Fazer isso? Eu disse, eu não sei Eu só sei de uma coisa Eu não consigo sair daqui Tu tens que tirar o carro Daqui pra mim, né? E fiquei assim Eu fiquei cega aquele dia, né? A ira deixa a gente cega E eu saí dali Eu liguei pra Newton Eu disse, olha Bati o carro Era um carro novo, né? Recém a gente tinha comprado Bati o carro na frente e atrás Não lembro como que dirige Não sei como é que a gente faz Mas eu preciso voltar pra casa Eu não sei como E aí eu tava dirigindo já, né? E aí ele Sai de Florianópolis Pra cidade onde a gente morava Que era no continente A gente atravessa a ponte, né? E aí eu falando com ele No celular E até hoje Eu não consigo dirigir E falar no celular É óbvio que não pode, né? Mas aquele dia Só porque Deus guardou, né? E eu atravessei a ponte Com ele Falando no celular E me dizendo O que tinha que fazer Passar a marcha Acelera, né? Porque eu tava cega Não enxergava mais nada E eu cheguei em casa E eu lembro que na frente do escritório Ele tava ele e essa pessoa E eu parei o carro No meio da rua E larguei na mão dele E a chave disse Hoje chega Acabou, né? Não quero mais viver desse jeito E eu sempre digo Aquele dia pra mim Foi o último dia da minha vida Porque eu creio que Pela oração que eu fiz E pedi pro Senhor se revelar O Senhor me guardou Porque eu podia ter morrido Aquele dia, né? E aí eu entrei no escritório E aí a pessoa queria vir junto também Eu disse, não Tu pega as tuas coisas E vai embora, assim Porque daqui pra frente A gente vai decidir hoje O que a gente vai fazer Nós chegamos no escritório Sentamos numa mesa E um do lado E ele do outro E eu disse pra ele Não, não Chega pra mim Chega Eu não quero mais viver desse jeito Acabou a nossa vida aqui Tu segue o teu caminho Eu vou seguir o meu E eu já estava grávida de dois meses Eu vou criar o meu filho E como é no mundo, né, irmão A gente cada um segue o seu caminho E cria o filho de qualquer jeito, né? E tu faz a tua parte Eu faço a minha E acabou E nós tínhamos ganhado uma bíblia No dia do nosso casamento Faziam sete anos Aí aquela bíblia foi aberta No dia pra gente ler a dedicatória, né? E depois a gente guardou E ela tinha zíper E ela era de zíper de alumínio, né? E ela nem abria mais direito E aí o Anilto pegou a bíblia E disse assim Então tá Eu vou te pedir mais uma chance Ele disse, né? Tu pode até desistir de mim Mas eu não vou desistir de ti E se Deus existe Como todo mundo fala E naquela época, assim Como a gente era envolvido com a empresa De colchões, né? Que bastante gente conhece Todo mundo falava de Deus Mas ninguém falava pra gente A gente ouvia as pessoas felizes da vida, né? Dando testemunho Mas ninguém convidava a gente pra ir E ele disse assim Se Deus existe Como essas pessoas estão falando Ele vai se revelar pra nós E ele vai dar a direção pra gente, né? Então ele abriu a bíblia Naquele dia E ele orou, né? Coisa que a gente nunca tinha feito Ele leu uns versículos da bíblia Que eu não me lembro E ele orou E ele entregou a nossa vida pro Senhor E entregou a empresa pro Senhor, né? E aí fez aquela oração E me pediu mais uma chance E eu senti paz naquilo Como eu nunca tinha sentido Eu senti que algo entrou dentro de mim E eu decidi assim Não, eu vou... Vamos tentar, né? E aí daquele dia em diante Nós começamos a ler a bíblia todos os dias Eu sempre sonhei muito Sempre tive muitos sonhos E ele acordava de manhã Ele perguntava pra mim O que é que tu sonhasse? Eu contava pra ele o meu sonho E Deus operou muito durante aqueles dias Seis meses foram Todos os dias a gente lia a bíblia Então ele lia a bíblia Abria em qualquer lugar Ele lia E eu explicava pra ele Era uma coisa muito louca Porque a gente nunca teve contato com a bíblia, né? E eu explicava Deus tá querendo fazer Fazer isso na sua vida Deus tá falando isso E aquilo nos guiou por seis meses Então, pela misericórdia Pela graça de Deus Nós nunca tivemos Alguém na nossa casa, né? Insistindo pela palavra do Senhor Foi Deus quem nos guiou Um período depois A gente conheceu A igreja do Senhor Jesus Os irmãos, né? Tivemos contato com apóstolo Numa reunião Que teve na cidade de Criciúma No dia 24 de janeiro E lá a gente teve contato com um profeta Que me contou Exatamente Ele descreveu aquele dia Em que eu me joguei no chão E chorei, né? E clamei Senhor, se tu existe Fala comigo E aí ele me descreveu Como eu estava Onde eu estava sentada A roupa que eu estava vestida Eu disse Meu Deus, só pode ser tu, né? Essa igreja é tua Porque só estava eu e Deus Ninguém viu Como é que esse homem sabe? E daquele dia em diante A gente decidiu, né? E Deus já tinha feito Um milagre imenso, né? Irmã Naqueles seis meses Assim, eu Minha filha Eu estava grávida E sem saber que estava grávida Eu tomei Uma vacina Da rubéola E naquele dia O Senhor operou um milagre O Senhor falou assim pra mim Que quando eu estivesse Completando oito meses de gravidez Minha filha daria a volta Na minha barriga, né? Que eu me lembrasse disso Que eu estaria Ouvindo o louvor E que eu me lembrasse Que era Deus Que tinha feito aquilo E no dia que a minha filha Que eu fiz oito meses de gravidez Aconteceu isso, né? Minha filha dava a volta assim Até achei que ela ia nascer Aquele dia, né? Dava giros na minha barriga, né? E eu lembrei Aí fiquei tranquila Lembrei porque o Senhor profetizou E o irmão me disse assim Que Quando ela tivesse oito anos Eu estaria num encontro E ela estaria louvando Pra uma multidão Que ela seria levita E um dia num encontro Em Novo Hamburgo Esse irmão Eu estava ouvindo a minha filha tocar, né? Que ela toca Ela faz louvores E ela é pequenininha Com oito anos E eu estava ouvindo E não me lembrava da profecia mais Aí o irmão tocou nas minhas costas E disse Lembra, irmã, da profecia? E eu lembrei Não foram homens, né? Foi Cristo que fez E a minha filha Ela nasceria com muitos problemas, né? E depois eu fui visitar Lá em Florianópolis Tem uma universidade Eu fui visitar crianças Que nasceram Que tiveram abortos Por causa dessa vacina E aí o irmão tinha profetizado isso, né? Que a minha filha Nasceria com muitos problemas E ela vegetaria E o Senhor fez um milagre Nela aquele dia E que ela era do Senhor E hoje eu vejo assim O quanto o Senhor opera Na vida dela por causa disso Quando a minha filha Tinha quinze dias Que ela foi apresentada ao Senhor O irmão foi lá visitar ela E nos contou isso, né? E a gente não sabia disso, né? Mas o Senhor Eu sei que o Senhor Naquele dia Ele fez um grande milagre Então eu vejo assim Que a gente sempre vem, né? Por algum motivo Muito drástico às vezes, né? E eu tenho compartilhado isso Com os irmãos Que o Senhor nos traz por um motivo Mas o que faz a gente Permanecer no Senhor Não é o motivo A motivação a qual o Senhor trouxe, né? Não são as profecias Não são as promessas Mas é o amor Que o Senhor transforma No coração da gente Então eu vejo assim Que a obra de Deus Na nossa vida É um milagre, né? Sempre que alguém invoca Que alguém clama E eu vejo muito isso acontecer Às vezes as pessoas dizem Senhor, se Tu existe Te revela, né? E o Senhor vai lá E o Senhor revela E uma vez um irmão me disse assim É Um dia o Senhor vai nos cobrar Porque Bíblia em casa Todo mundo tem, né? E nós tínhamos uma Bíblia Há sete anos, né? Uma Creio que tinha até mais, né? Mas o presente A solução Do nosso problema Já estava dentro de casa Então Deus já sabia Que sete anos depois A gente teria um problema Seríssimo no casamento E Deus nos deu a solução Então eu vi assim Quanta coisa o Senhor fez, né? A transformação que o Senhor fez No meu marido, né? Porque eu olhava pra ele No passado E eu não suportava Ouvir ele falar Porque ele falava muito, né? Ele era uma pessoa cansativa E claro, quando está desgastado A gente não suporta mais o outro E às vezes eu olhava O meu marido pregando E eu dizia assim Meu Deus, né? Quem é esse homem, né? Eu dizia Só pode ser Cristo Falando através dele Porque eu dizia Senhor, eu quero esse marido aí Porque aquele que eu tenho lá em casa O Senhor não é esse aí? E aí eu vi Quanto mais eu vi ele pregar Mais o Senhor renovava o amor Que eu tinha por ele, né? E eu vejo hoje A transformação Que o Senhor fez Através da pregação, né? Através dos grupos familiares Através do culto doméstico, né? Onde o marido ministra Bastante pra gente E eu vi a transformação Que Deus fez Que é um milagre, né, irmã? Porque Deus Pegar uma pessoa Como a gente era, né? Do mundo Cheia de orgulho Cheia de vaidade Não tinha nada, né? Mas vivia com uma soberba imensa E fazer a obra que o Senhor fez Da família que o Senhor nos deu É um milagre, né? Então eu só tenho a glorificar o Senhor É óbvio que nós somos ajudados Por muitos irmãos, né? Muitos missionários Foi na época que a obra Começou a sair de cachoeira Os missionários ficavam Nas nossas casas, né? Nós somos muito gratos a Deus Gratos a Deus, assim Porque eles padeceram muito, né? Porque passamos por muitas Tribulações e dificuldades E a gente cobrava muito, né? Porque sempre que a gente é novo A gente acha que o outro Tem a solução pra vida da gente Como é que é? Tô dizimando, tô fazendo Por que Deus não tá operando, né? Mas assim eu glorifico a Deus Pela paciência, né? Pela visão que os irmãos Muitos pregaram a visão correta Nos ensinaram de uma forma correta, né? O apóstolo, eu glorifico muito A vida dele, assim, porque Bastante ele dedicou de tempo Pra gente, né? Como a gente tava distante Muitas horas de telefone, né? Muitas visitas ele nos fez Então, pela paciência que Deus Dispensou pra esses irmãos, né? Pra gente receber o que a gente recebeu Então, eu só glorifico a Deus, assim Por tudo E já fazem dez anos, já, né? Já temos mais dois filhos Então, sete anos a gente não teve filhos E durante sete anos nós tivemos três, né? Que são as bênçãos, assim Que eu vejo o quanto Deus opera E trabalha E o quanto eles já participam Na vida com o Senhor, né? Amém? Como é importante nós dedicarmos, né? Esse tempo de buscar o Senhor juntos Como família, né? E hoje nós temos visto como A humanidade tem colhido, né? Os frutos de ter Afastado Deus do lar Afastado Deus da educação das crianças, né? Afastado, se afastado de Deus, né? Buscado outras coisas que não favorecem o homem, né? Hoje as famílias têm colhido, né? Essa distância de Deus Porque Deus tem todas as soluções Deus tem todos os métodos Todas as maneiras Porque o casamento é uma instituição divina Foi Deus, né? Quem criou isso E nós precisamos seguir as leis de Deus, né? Então, glórias a Deus Porque o Senhor socorre, né? Quando clamamos Como é importante, né? Nós clamarmos Porque Deus ouve Mesmo naquele momento, né? Que a irmã nem sabia nada de Bíblia Nada de igreja Nada de nada, né? Deus foi lá E restaurou, né? E respondeu a oração Então, fique conosco Nós já voltamos Janela do Céu Tchau, tchau.